Ana Cristina Valle, ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, desabafou contra a imprensa, que ela acusa de parcial e militante. A mulher, que é advogada e hoje candidata a deputada distrital em Brasília, disse que vem sendo vítima de uma verdadeira caçada por parte da mídia esquerdista e partidos de oposição. Segundo ela, a questão está relacionada a uma matéria recente, sobre a aquisição de imóveis por parte de membros da família de Bolsonaro. Ana Cristina Valle enfatizou que não faz mais parte da vida do presidente e que já constituiu uma outra família. Ela assinalou ainda que tem profissão e ganha o suficiente para viver de forma independente. Veja o vídeo que Ana Cristina Valle postou nas suas redes sociais e deixe os seus comentários. Olá, hoje eu estou aqui para falar para vocês por que eu não dou entrevista, por que eu não falo nada sobre a casa, sobre os bens, sobre os imóveis. Porque eu não tenho o que falar, porque se eu falar para a mídia, ela vai escrever exatamente o que ela quer, não a verdade. Eles só querem nos prejudicar, me prejudicar, prejudicar o governo Bolsonaro, a família. A perseguição vai desde 2018, com aquela matéria da Veja, que eu fui a público, desmentiu que falaram que Bolsonaro disse ou deixou de dizer. Estou de saco cheio, hoje sou candidata a deputada distrital, malham por causa disso. Me diz o que eu posso fazer. Eu tenho 30 anos de trabalho na política, sou advogada, tenho meu meio, minha fonte de renda, que eu não devo satisfação a ninguém. Me descrota, nojenta. Está lá, investigando a família dele, os irmãos, até a mãe morta dele, me investigando. Hoje eu sou casada, eu tenho uma vida com meu marido, eu não tenho que dar satisfação para ninguém do que eu faço. Já fui investigada, estou sendo investigada de novo. Merda, o que querem de mim mais? Acabar comigo não vão conseguir, porque o meu Deus é maior. E eu tenho couro de crocodilo. Então, o que eu digo? Gente, essa eleição é decisiva. Eu acredito sim na democracia com Jair Bolsonaro do governo. Acredito sim no que eu possa fazer por vocês aqui no DF. Agora me respeitam. Eu estou cansada. Cansada, estou exausta. De tanta mentira. De tanto me malharem, a minha, minha família e meu filho. Me esquece. Me deixa trabalhar, me deixa viver. A gente não merece isso. Nós queremos o melhor para o nosso Brasil. Dá um tempo, me descrota. Dá um tempo. Para. Vocês são repetitivos. Falam a mesma coisa sempre. Com um título diferente para chamar a atenção. Mas não contam a verdade. Merda. Desculpa falar assim. Mas estou de saco cheio de vocês. Vocês acham que é fácil estar na minha pele? Ser candidata, ser mulher de ex-presidente. Eu não tenho mais nada com o presidente. A não ser um filho e o respeito por ele. Estou de saco cheio. Me respeita. Na concepção de Ana Cristina Vale, as matérias negativas contra a família do ex-presidente visam desestabilizar o governo. Visam também prejudicar sua imagem junto ao eleitorado brasiliense e, com isso, atingir sua candidatura à Câmara Distrital. Ana Cristina Vale é mãe de Jair Renan, o quarto filho de Bolsonaro, e afirma que vai adotar providências judiciais contra os meios de comunicação. Ela pretende requerer indenizações por danos morais.